Música 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 Ora boas pessoal, sejam bem vindos a Minecraft O meu survival Ah, para ti madeira Vou começar a fazer survival pessoal Yep Pumba Estou a usar um texer, pá, isto é muito fixe Fixa Música 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 WTF Música 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 Vai vir para aqui um chest que eu puxo para me darem o chest Música 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 Por isso é a ave de natal Ah, tá ali Está aqui Escondido e parago fónix Bots Ui, tanta coisa Ah, não são da mesma cena Ok Tochas aqui, ok Pronto O que é que eu fazer? Ah Tirar isto E vamos para um sítio mais fixe Ok Mataram aqui meus ovelhas Ah não, vou fazer aqui uma espada Já tem espada Já tem espada Ok De cá aqui, carago Um de lá De lá De lá De lá De lá Ok Ah, acho que é assim Acho que é assim Penso eu Não? Para o contrário Yep Hehehehe Eu estou a jogar em fullscreen Porque o corpo vai jogar em fullscreen Ok Ok Ok, um sítio sem neve O que é que eu vi lá? Eu estou a jogar em fullscreen Mas este deve ser o tex O que é isso? Podeel Para o tempo De lá A De lá 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 E De lá Tchco Noft Pig Esse carro eu vou mesmo fazer aqui Aqui, um sítio fish Aqui um sítio fish Tchco Tô fazendo este video porque Ganhei 50 e tal, scoops Muito obrigado a todos E, yep, é isso mesmo Yep, 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 yep Chegais de fora A vomitar, vomitar Siem Så Arremi Cheg Eee Que vem aí Eu preciso de um da terra, afinal que tem 10, hehehe, tapar isto aqui, vamos ver aqui Os cantos punho assim, oh, bom, não tem mais desta madeira, what the fuck Acho que aqui para trás está aqui umas quantas, onde é que ela está? Não, tenho que usar daquela, tenho que partir aqueles blocos, só se eu começar a coisa e te buscar stone bricks, stone, até bom, até ali stone, eu não sei porque é que esta textura fica assim não Ok, um, what the hell, oh, está aqui criando tudo, boa Acho que esta textura é bug meu, isto está cargado de bugs, então é do jogo, não sei Um ptchic Um ptchic Holy shit O que é isto aqui? Olha isto aqui Pedra Ups Eu só estou a fazer este buraco para ter pedra para equipar a minha casa, ficar mesmo fixe Ok, como é que eu sou lá para cima? Tenho terra? Não Mas tenho estes blocos, mas não vou usar isto Só se fazer aqui um buraco pedido aqui para cima Abaim Oh my god, naquela casa, fuck, 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 man, é aqui, olha, mesmo aqui, consegui, consegui fugir deles, ha, ha, ha. Só para ter um, oh, o que é isso, assim, ok, deixa eu ver como é que isto vai ficar, ah, fica fixe, man, não é isto aqui assim, não. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então, vamos lá. 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 Bichos malucos. Bicho de umas putas. Ah, nunca se diz muito importante de bicho quero que ele me expréis. Não, fica mal. Eu vou parar por aqui quando eu vos apresento todos, até já. Ora boas e aqui estou de volta, já estive a fazer casa, está fixe, penso eu, está fixe, é um H, um Hzinho, já estive também a minar, já estive a dormir e vou comer. Os frangos, fui por fazer minas, faço isto assim, só fica um bloco, assim não entra ninguém, meu truque, perdi sozinha, vai te encontrar, eu estou a vir lava, eu penso que isto seja lava. Ahhh, vamos, olha, estou em cima de lava. Oh, 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 oh. WTF Ok, vamos apanhar isto em um instante e fugir daqui Vamos lá, vamos lá, vamos lá Oh não! Zombies! Blah blah! Pois é que agora tenho uma espada de pedra a isto, pelo amor! Isto é muito bom encontrar aqui coisas Olha mais carvão! Adoro carvão! Olha mais carvão! Olha mais carvão! Olha mais carvão! Tem, tem, tem! Eu vou sair daqui antes que não seja arrapado! Apanha mais e depois vou acabar com o episódio porque daqui a pouco deve ser apanhado. Oh! Morcego! Nice! Ora bem, quatro de coisas já vai dar para fazer. Penso que dá para fazer o capacete. O capacete era bom, mas vou fazer. Se calhar são as botas. Por que está aqui em cima? Oh! Muito! Eu parei que uma taxa. Mais dois! Mais dois não! Oh! Oh, chica! Muito bom! Thank you! Há uma coisa aqui. Setup aqui, sei lá, uma cena de zombies. E spiders? Não! Spiders é que não! Um porco! Um porco! Há uma caça. Lá uma caça. Uh. Olha, ao menos eu ponho muito ferro, ferro é bom. Mais ferro, yes, yes, I want ferro, because ferro are good, you know. Yes, mais ferro, vou explorar, no próximo episódio irei explorar muito mais esta caverna, pelos vistos tem muita coisa aqui. Eu vou só apanhar isto e voltamos já, ui, fui! Ora boa, acho que estamos nós de volta, já, já estive a dormir e vou organizar isto e isto, e, já estou todo equipado por aqui fora. Eu vou fazer, para vocês verem parte da frente. Ok, look at me, hahaha. Ui, como é que se limpa? Não, como é que... Ah, haha, I see me, haha. Look at this, yeah, 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 yeah. E, pois é pessoal, eu vou acabar esse episódio por aqui, por isso fiquem bem. Ah, subscrevam, deem um like e tchau! Yeyeyeyeyeye! Yeyeyeyeyeye! Que ganhei leiro! Yeye! Ah, 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 ah. Oh, my eyes are beautiful! Look at this, oh. Oh, 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 oh! Take it, take it! Oh! Ter cagado muito no chifre, veja... O bloqueio. Bah, fiquem bem. Tchau!